Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos recordações do passado Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora O que foi para te a outra hora Leio em teus olhos o amor de alguém É inconstante logo que ele vem Vem no instante Que ele acerteu Não está já muito diferente Continua igual ao meu Como ele era antigamente Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos recordações do passado Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora O que foi para te a outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora Leio em teus olhos que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora Leio em teus olhos que eu já não sou nesta hora